Música Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia em ti E que te dê a paz, espero que o programa de hoje possa fazer bem a você Quero já deixar aqui o versículo do dia, Isaías 26, verso 9, que diz assim, ó Com todo o meu coração, quero estar contigo de noite, com todo o meu ser, procuro conhecer a tua vontade Que esse seja o desejo do seu coração, conhecer a vontade de Deus, o amor de Deus, entregar a Deus o teu coração Foi assim que um dia eu falei com Jesus, ouvindo Mateus 33, 27, que diz, ame o teu Deus de todo o teu coração Eu cheguei, olhei pra ele e disse, é assim que o Senhor quer, então é assim que eu vou te amar Então é assim que nós queremos aqui iniciar o programa de hoje, te incentivando a viver o amor de Deus Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre, será que amamos como Jesus recomendou? Olha aí, o papo vai ser muito pertinente, muito edificante E pra participar do programa de hoje eu convido ele, que é bacharel em teologia É pastor na igreja Árvore da Vida, cantor e compositor, Netinho Afra, bem-vindo ao Antenados na Geral Boa tarde, boa tarde a todos, todos os amigos debatedores Pablo, pastor Pablo Pra nós é um grande prazer e alegria estarmos aqui nessa tarde gostosa e agradável Não tenho dúvidas de que esse debate será prazeroso demais Até porque eu tenho pessoas aqui maravilhosas Então vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade pra debater, né irmão? Temos aqui, o Pablo vai apresentar e vocês vão ver no decorrer do debate A gente vai falar um pouco mais dessas pessoas que nós temos um carinho muito grande Obrigado Maravilha, ele também, que é pastor bacharel em teologia Albano Alves, bem-vindo ao Antenados na Geral Também que é um amigo, além do Netinho também, que é um grande amigo meu Foi meu primeiro pastor de jovens que está aqui hoje comigo E Albano também, que mora no meu coração Somos amigos de longa data, também fui discipulado pelo Albano Bem-vindo ao Antenados na Geral Pastor Pablo, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza Netinho, é uma honra estar aqui com vocês Pastor Michael, é uma satisfação Mas eu queria pedir licença a vocês Pra falar com quem está do outro lado Assistindo a televisão Em primeiro lugar, boa tarde Mas eu quero te fazer uma pergunta Você vive hoje sem telefone celular? Você vive hoje sem televisão? Você vive hoje sem geladeira? Como é que você vive sem Jesus? Como é que você vive sem Jesus? Sabe quem ele é? A razão de ser de todas as coisas Reflita sobre isso Ele mandou eu falar isso pra você É você mesmo É você mesmo Que Deus está mandando dizer Eu te amo Olha aí o programa já começou quente aqui Com esse confronto Com essa exortação Recebe essa profecia aí sobre a sua vida E também que vai participar do debate de hoje Debater com a gente aqui sobre esse tema muito bom Ele que é líder do projeto O tempo é agora Michael Lima Bem-vindo ao Antenados na Geral Mais uma vez, obrigado pelo carinho Que agradecer a produção Pablo, muito obrigado E desejo que o Espírito Santo nos conduza Amém Muito bem, vamos lá então Em João 13, 35 diz Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos Se vos amardes uns aos outros A palavra de Deus reforça todo o tempo o amor ao próximo Em alguns versículos a Bíblia fala para amarmos o próximo Como Cristo nos amou Muitas vezes falamos do amor de Cristo Em como ele se doou numa cruz por amor Como ele cuida de nós e nos abençoa Porque nos ama Mas será que de fato estamos Seguindo sua palavra E amando-o com esse mesmo amor Dedicado a nós Pastor Albano Vou começar aqui com você O que você acha Da relação do cristão com o próximo Como é que o cristão deve viver Em relação a essa palavra que nós lemos Sobre o amor Quando você diz em Joel O livro de Joel É uma exortação ao amor Ame a Deus acima de todas as coisas Mas por que que Deus te exorta Ou nos exorta a amá-lo de verdade? É porque ele tem um amor ágape pela gente É um amor que nós não conseguimos entender Mas é um amor que nós precisamos viver É, eu estou aqui O Michael Eu não tive alegria Prazer De conviver contigo Durante alguns anos E tive E tenho Alegria De reencontrar Pessoas queridíssimas Como o pastor Pablo Como o pastor Netinho Como eu os amo E como eu os respeito Vocês são pessoas Especialíssimas Para mim Pela fé A sua história de vida Pablo Merece talvez uns 10 livros De alguém Que verdadeiramente Encontrou a Deus E você Netinho Então este é o amor Que nós precisamos praticar E praticar Junto aos nossos familiares Que é talvez o amor mais importante Porque a gente finge Que ama todo mundo na rua É dócil É não sei o que E dentro de casa Não pratica este amor Pegando esse gancho Do pastor Pablo É um amor prático Porque não adianta Ter uma ortodoxia boa Se a ortopraxia For ruim Vazia Porque uma confissão externa Ela é barata e fácil Mas o apego prático ao Senhor Que diz todas as coisas Então acho que esse amor Que a gente está começando aqui O programa hoje Tem que ter um fruto prático Tem que ser visto Tem que ser manifestado Porque senão O amor Ele é só de palavras e línguas Eu acho impressionante Quando o apóstolo Paulo Ele vai falar na carta aos corintios Capítulo 13 Que o amor Tudo sofre É lamentável Nós enxergarmos hoje As pessoas Falar que ama E na verdade Não aplicar isso Na sua vida cotidiana Porque o amor Ele sofre O amor Ele suporta E nós Vivemos hoje Numa geração Em que as pessoas Elas não tem mais paciência Uma com a outra O pastor Albano Colocou aqui Algo que é muito interessante Porque existem pessoas Que chegam na igreja Elas amam Elas sorri Mas quando chegam em casa As crianças se escondem Debaixo da cama As crianças se escondem A esposa Ela tem medo De se dirigir Ao marido Ou marido A esposa Ao todo poderoso Na verdade A gente Eu acredito que Nós como cristãos Nós precisamos realmente Refletir isso um pouco mais Eu acho que o que está faltando É a igreja Se posicionar Se colocar no local Onde Cristo realmente colocou Porque Nós nos encontramos ali agora No camarim E o abraço Que eu dei no irmão Albano Foi um abraço gostoso Um abraço De prazer De alegria Pela troca Que nós sempre tivemos Na vida Um pelo outro Então isso não é outra coisa A não ser amor Porque eu Quando cheguei lá Que eu vi ele sentar no camarim O produtor falou Entra aqui Eu falei Nessa sala Ela não entra não Porque eu sou preto E não me misturo com branco E ele falou O Lucas ficou olhando Assustado É um negão também O Lucas O Lucas é um negão também Então assim Eu acredito que a igreja Quando ela começar A despertar pra isso Porque nós estamos Num momento Delicado Do mundo No nosso país Então com todas Essas coisas ruins Que nós assistimos constantemente Mas eu acredito Que o Antenados Através da sua vida Pabllo E todos os outros programas Aqui da Rede Borges Novas Tem promovido Essa palavra Chamada amor Eu estava conversando Ainda hoje Com um amigo De Imperatriz No Maranhão E ele falou Que a audiência Do seu programa É fantástica E tem produzido Coisas boas Então isso só acontece Quando você realmente Tem esse sinalzinho De amor Se não tiver As pessoas Abre mão Porque não vale a pena Michael O Juan Carlos Ortiz Pastor, escritor No seu livro Ele fala que O oxigênio da vida É o amor Na verdade Se me perguntam Se nós Como cristãos Ou qualquer cidadão Vive o amor Na prática De como Jesus Nos ensinou Definitivamente Estamos à distância Estamos a quilômetros De distância Do propósito De Deus Da proposta Do evangelho Daquilo que Jesus Nos ensinou Na verdade Parece que a gente Apresenta um Deus E eu acho que esse É o grande problema Muito mais poderoso Do que amável Como a gente Atrai as pessoas Muito mais Pelo poder de Deus Então a atração Das pessoas E o fascínio Das pessoas É muito mais Pelo que ele manifesta No que diz respeito A miraculosidades E coisas Inefáveis A nossa compreensão Talvez até Do nosso Compreender Então a gente Não consegue entender Um Deus que ama Para mim Para mim Eu, Michael Não me atraio Por Deus E nem me surpreendo Pelo poder dele Fazer coisas Quem entende De um Deus Que só faz coisas Vai se surpreender Também quando for Em qualquer outra religião E perceber que aquele Deus E aquela divindade Também faz Na verdade O que me surpreende Em Deus É a capacidade De ele continuar Me amando Mesmo com os meus defeitos Apesar de você Apesar de ser eu Esse pecador Miserável Frágil E cheio de desejo De fazer o certo Mas ainda continuando Tropeçando Então na verdade O que me surpreende Em Deus E o que eu desejo Me tornar É ser isso Não alguém que faz coisa Mas alguém que ama Como o pai ama É o atributo do amor É constrangedor É O Pablo Eu queria pegar o gancho Do que eu falei Para o netinho Quando ele estava Comentando Sobre pessoas Que na igreja Tem um comportamento Em casa Aí eu disse Todo poderoso Eu queria dizer Para essas pessoas Que o realmente Todo poderoso Não age assim Ele é muito dócil Humilde Ele te abre Humilde Humilde E uma outra coisa Michael Quando você fala Em Deus Eu comentei isso Com o netinho Com o Pablo Ainda pouco E as vezes As pessoas Não entendem Eu vivi a minha vida Toda aqui no Rio de Janeiro E um belo dia Achei que devia Sair Para conhecer Outros ares Fui morar No Rio Grande do Sul Morei em Gramado Durante 5 anos E eu achava Que tinha ido Para Gramado Para pegar o frio Que eu gosto tanto Ou essa minha experiência Profissional Podia trocar Com as pessoas de lá Eu fui para Gramado Porque Deus me enviou Por um único motivo Eu precisava conhecer Deus Glória a Deus Saber que Ele existe Aleluia Infelizmente Tenho até medo De falar isso Posso dizer Que um número Muito alto 90 95% Das pessoas Que temem a Deus Ou que dizem temer a Deus Não o conhecem Porque se conhecerem Ele faz maravilhas Ô Pablo Só desculpa Isso que o irmão Bando Está falando E o que o nosso Irmão Maico Acabou de falar aqui É que a maioria das vezes As igrejas Elas não apresentam O Cristo Com o propósito O qual Ele veio aqui na terra E de repente Você fica um tempo Aqui no Rio de Janeiro É apresentado A um Cristo Que de repente Não é aquele Cristo Do Calvário Não é aquele Cristo O qual Deus Ele trouxe um propósito A Bíblia Ela diz que Deus Ele amou O mundo de tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Então A forma que Cristo Tem sido apresentado hoje Tem sido uma forma errônea Então as pessoas Vêm para dentro Das igrejas Com o propósito De de repente Encontrar o Cristo Da cura Encontrar o Cristo Da providência Da prosperidade E de outras coisas mais E não o Cristo Solução dos problemas E não o Cristo do amor Vocês acham que A gente vive numa geração Que agora é titular A geração Nutella A gente não Vocês Eu só passei Essa geração Nutella Se você quiser me incluir Eu agradeço muito Essa geração Nutella Já ouviu falar nisso A geração Nutella Que é uma geração Parece que meio romantizada Sensível Mimada Que parece que Querem se relacionar Com Deus Baseada só Nas emoções Nos sentimentos Que é mais fácil chorar Do que ensinar As pessoas É mais fácil Fazer elas chorar Do que Botar ela dentro De uma escola Bíblia dominical Para aprender A palavra de Deus É mais fácil O choro E parece que Eu estou vendo isso Que o amor Que a Bíblia diz Que esfriou Será que o amor Que esfriou É o amor Prático Da decisão Porque amor É mais do que um sentimento É mais do que o sentir O amor é decidir Porque muitas vezes Eu não estou sentindo Coisas boas Em relação ao meu Opressor Aquela pessoa Que me fez mal Mas eu tenho que decidir Amá-lo Eu tenho que querer O bem dessa pessoa Eu não devo Perdoar Não posso querer O mal dele Mas vocês acham Que essa geração Está falhando Está esfriando O amor Em relação Ao próximo Ao inimigo Porque amar o amigo É fácil Agora quero ver Amar aquele Que te persegue Que é o que Jesus fala Abençoa quem te amaldiçoa Ora por aqueles Que te perseguem O que você tem visto Nessa geração Que a gente tem vivido Pastor Urbano? Não, a gente não Vocês, volto a repetir E eu estou Confortavelmente Em condições de falar Por quê? Porque como eu não faço Parte dessa E não faço Eu tenho 71 anos Não adianta eu querer Pelé Você já ouviu falar em Pelé? Rei do futebol Dá para jogar Na seleção brasileira? Não dá Já passou Então algumas coisas Que a gente não vive mais A gente vê mais O que aconteceu Está acontecendo Com essa geração Cada vez mais Se aproxima Da tecnologia E se afasta De Deus E quando você Se afasta De Deus O amor esfria É isso Que a gente Hoje Se alguém Não tem Experiências Com computador Com celular Com não sei o que Ele está alijado No entanto Ele não está Sendo orientado Para ter uma Experiência Com Deus Porque quando a gente Tem uma experiência Com Deus A tecnologia Fica tão mais gostosa Porque ela nos aproxima Cada vez mais De Deus Maravilha Eu queria ouvir também Os pastores em relação É muito bom Vamos tocar nesse assunto No próximo bloco Sobre a tecnologia Será que a tecnologia Está ajudando a esfriar o amor Está ajudando a esfriar o amor Distanciando as pessoas A relação está se tornando mais estética Do que uma relação prática Mas essa resposta Os pastores vão trazer no segundo bloco Você que está aí Não sai Que Antenados Volta Já Já Estamos de volta aqui Para o segundo bloco Do Antenados Na geral Falando sobre o amor De Cristo Lembrando que você pode participar conosco Eu sempre digo que você é o patrimônio da Boas Novas O Brasil agora está de olho Nesse programa Para aprender Conhecer Crescer na graça E no conhecimento Então você pode participar Anotando o telefone Que está aqui debaixo da sua telinha Salva ele no seu iOS No seu Android Manda para mim Uma pergunta Manda para mim um tema Grava um vídeo no WhatsApp Queremos aqui atender A demanda do seu coração Lembrando também Que temos um canal No YouTube Esse programa Vai para lá Você vai poder rever Tem uma lista de temas enormes ali Variados para você aprender Visita a nossa página no Facebook Dá um curte lá Dá um joinha Compartilha Temos os recortes dos melhores momentos Estamos no Twitter No Instagram Nas mídias sociais É muito importante a sua participação Pastor Albano E aí Como é que a gente pode completar aquela fala? Eu queria só complementar E dando gancho para o Pastor Netinho Pastor Michael Há quanto tempo Você não almoça com a sua família? A quanto tempo Você não leva seu filho ao colégio? A quanto tempo Você não diz para o seu filho Eu te amo E sabe onde começa o amor? Na família E quero te dizer uma coisa O maior projeto de Deus É a família Mas do diabo também é Só que o projeto de Deus na família É para construir E do diabo Não preciso nem dizer Porque não adianta ganhar o mundo inteiro E perder a própria família A família é o primeiro projeto É Michael, eu posso A vontade Começar Bom Einstein, ele vai dizer que Chegaria O tempo em que As pessoas andariam Como se fossem retardadas Eu estive na China Eu estive na China E eu acredito Eu fiz uma pesquisa Que o índice de pessoas que morrem Com aparelhos eletrônicos nas mãos É lá E realmente é o país mais populoso do mundo Do planeta Terra E é uma loucura E é uma loucura realmente Andar lá naquele país Um bilhão e quinhentos milhões de pessoas É uma loucura É uma loucura Nós temos a oportunidade Eu achei impressionante Porque o nosso O nosso guia e tradutor lá Nós perguntamos a ele Você Você tem filhos? Ele falou Tenho um E daí nós perguntamos Nathan Você tem mais filhos? E ele ficou com medo de falar Porque o país ele proíbe as pessoas Por ser o país mais populoso do mundo De ter mais filhos Na verdade ele tinha mais filhos Mas não quis falar Com medo do ditador De repente pegar outro filho E eles arrancam e matam mesmo as crianças E nós temos essa oportunidade aqui hoje O que eu acredito que está faltando É disciplina Não só na igreja Mas dentro dos lares também Quem comete o grande erro De fazer com que os filhos Não respeitem mais Hoje já não tem mais Não tem mais aquela cultura Pastor Albano De chegar e falar Benção vô Benção pai Era tão lindo Era tão gostoso isso Como os pais não tem o hábito De dizer Meu filho eu te amo Meu filho eu te amo Isso eu posso falar Com muita propriedade Porque antes de dormir lá em casa Todos os dias O Vitão e a Juju Sabe disso Eu sou pai de duas crianças maravilhosas O Vitão e a Júlia Então antes de dormir Todos os dias eu chego e digo Antes de dormir Eu digo filho eu te amo Filha eu te amo Isso é importante E por limites O que está faltando hoje São os pais por limite Tem que ter um limite E o que está faltando na igreja Hoje de repente São os pastores orientar Aos membros da igreja Para que essas pessoas Tenham limite também Porque senão Vai acabar acontecendo Essa profecia Que Einstein falou As pessoas andam Como se fossem retardadas Eu por exemplo Onde eu moro Ali no Itaiangá Tinha uma Uma vala aberta E um rapaz Veio conversando No telefone Caiu Isso é piada Não parece piada Mas é real O Maico Caiu O cara caiu Deixou chinelo Deixou telefone Alienação A tecnologia Está alienando Então A pergunta é Isso tem promovido O distanciamento Entre as pessoas Na falta do amor Eu acredito que sim Eu acredito que sim Porque você está dentro de casa As pessoas estão até brincando agora E de repente A gente pode lançar Até um desafio aí Dentro de casa Sem as pessoas perceberem Olha quantas pessoas conversam Ou quantas estão no aparelho de telefone Porque numa mesa Num almoço Por exemplo As pessoas Elas estão ali Almoçando E conversando Compartilhando Então já não existe mais Aquela 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 coisa gostosa De você falar Como é que foi na escola Olho no olho De tocar Brincar E acabou Ei Maico Eu ouvi uma frase Um dia desse Que dizia que a tecnologia Hoje O WhatsApp O Facebook Aproxima os que estão longe Mas afasta os que estão de perto E é impressionante isso Tanto é que hoje em dia Eu coloquei uma prática Toda manhã com minha esposa Eu fico um minuto Olhando no olho dela No meu olho Dizendo que a amo E ela diz A gente se abraça É uma pedagogia Do relacionamento Porque a atividade Acaba deixando a gente Até um pouco frio Ativo E o casamento Ficamos relato E a tecnologia Atrapalha também Mas se você Administrar ela bem Usar para a glória de Deus É o que Jesus fala Quer comas Quer rebabas Fazer tudo para a glória de Deus A palavra de Deus diz isso Mas você acha que A tecnologia Esfriou um pouco A relação do amor Entre as famílias Entre o próximo Na verdade É tendencioso Que ao longo do tempo A gente passe a deixar o amor Mas não acredito Eu não penso Que a tecnologia Seja o ponto principal Porque na verdade A falta de amor acontece E na minha casa Nem tinha telefone Quando eu cresci E possivelmente Eu tenha crescido Numa casa sem harmonia Eu penso que Na verdade A gente está vivendo Uma secularização do evangelho E a liquidez da vida Faz com que a gente Tenha tanta atividade A gente precisa de correr tanto A gente precisa de ser Uma pessoa de sucesso O tempo inteiro A gente precisa de De produzir De prover De ser De ser o tempo todo Faz com que a gente Passe a perder a essência Daquilo que de fato É importante para a vida Essa compreensão De trazer essa alienação Mundana Para o nosso movimento Para a fé cristã Aproveitando o gancho do pastor Eu digo que Na verdade 90% ou mais Das pessoas Não sabem quem é Jesus Cristo Dezenas de pessoas Que frequentam a igreja Diariamente Inclusive pastores Pregadores Conferencistas E afins Eles não sabem Quem é Jesus Cristo Eu frequentei a igreja Durante 17 anos Da minha vida Liderei jovem Fui conferencista Preguei Viajei o Brasil Era um masturbador Viciado em pornografia Vivia em prática De fornicação Eu não sabia Definitivamente Quem era Jesus A minha conversão Se dá a partir De uns 5 anos Para cá Onde Cristo Se revela para mim Se manifesta para mim O meu primeiro encontro Foi totalmente Com a religião Eu só tive Um encontro de fato Com a estrutura Da liturgia De um culto Eu aprendi Que eu não podia Mais ouvir pagode Eu aprendi Que eu não podia Mais beber Eu aprendi Que eu não podia Frequentar balada Na verdade Eu fazia balada Na minha vida Tem gente Que nunca vai Frequentar um motel Mas vê a programação Da televisão Enfim Então é importante Que a gente entenda Que o que a gente Precisa de fazer É resgatar o princípio Pelo qual nós vivemos Paulo fala Que nós somos Embaixadores de Cristo O embaixador É aquele que representa O seu país Em um outro país Ele não é de lá Ele está lá Para representar Os interesses De onde ele E qual foi enviado O problema da gente É que parece que Nessa secularização Nós esquecemos De onde estamos E por que estamos aqui Na verdade Nós não sabemos Por que temos Que representar Cristo E os motivos Dessa representação E aí o problema É que está Jesus Cristo Apóstolo Paulo Fala em Filipenses Capítulo 2 A partir do versículo 5 Paulo fala Que age em vocês O mesmo sentimento Que houve em Cristo E qual foi o sentimento Que houve em Cristo Que sendo ele Em forma de Deus Não teve por usurpação De ser igual a Deus Antes de querer ser igual a Deus Ele se esvaziou E assumiu uma forma de servo Eu vou começar A respeitar esses apóstolos Eu vou começar A respeitar esses pastores Quando houver uma compreensão De uma vida De prática De amor De manifestação Surgiu um estudo Há pouco tempo Que diz que O dízimo da igreja brasileira O dízimo da igreja brasileira É o PIB da Argentina O dízimo da igreja brasileira Maico, peraí Então você entende Que manifestação de amor É dar coisas Também é dar coisas Ele fala Apóstolo Paulo fala Em Coríntios Que ainda que eu desse O meu corpo Para ser queimado no fogo E não tivesse amor Não teria sentido Ou seja É interessante que Uma parte do teu amor Vai revelar Uma parte do teu sacrifício Então eu vou começar A entender amor Da igreja brasileira Quando nós começarmos A sacrificar A parte daquilo Que nós amamos Infelizmente Infelizmente Nós não conhecemos a Deus Porque um outro Deus Ocupou espaço No nosso coração Mamon Pastor Maico Deixa eu lhe dizer uma coisa A palavra de Deus Diz que a fé Sem obras É morta Ah, então vou construir Trinta igrejas Eu estou vivo Esse que é o problema Mas a fé sem obras Não é essa obra De construir Lamentável É a obra do amor É a obra de abraçar É a obra de falar De Deus Para as pessoas Eu te diria Que a maioria Dos pastores Tem medo de morrer Se ele tem medo de morrer É porque não tem amor Por Jesus Cristo Porque quando a gente ama A gente quer estar próximo E a gente vai ver A Cristo morrendo Na verdade A morte é o caminho Que nos leva Para aquele Que nós amamos Eu perguntei isso Para uma irmã Lá da igreja A irmã quer ir para o céu Porque há um instinto De preservação Da vida humana Em nós Todo mundo Quer ir para o céu Mas ninguém tem muita pressa De ir Não né Tem isso Aí eu perguntei Eu falei Irmã Quer ir para o céu Se Jesus fosse levar Eu quero pastor Mas eu não construí minha vida Eu não terminei minha faculdade Eu não criei meus filhos Mas que amor é esse De querer estar com Cristo Agora a pergunta é essa aqui Se Jesus Estivesse vivendo Nessa época Agora Ele se orgulharia Do trabalho realizado Pela igreja Definitivamente não Definitivamente não Absolutamente não O meu é O dele é definitivamente O meu é absolutamente Salva Salva Eu acho que é importante também Não generalizar Existe É claro Uma grande maioria Que acaba Fugindo dos propósitos No mundo que a gente vive Mas não podemos negar Que também tem os pastores Que estão lutando Para ser fiel Para ser exemplo Porque sempre tem os fiéis Os 300 que não dobraram O joelho para mal Sempre tem A minoria que está ali Lutando por um santo evangelho Lutando por uma igreja verdadeira É claro que Por exemplo Eu vejo muita gente na rua Criticando os pregadores da televisão Eu sou um pregador da televisão E estou lutando Para ser um cara fiel Não estou nesse meio Nesse bolo Existe os fiéis Eu entendo Eu entendo Essa Essa tristeza profunda Do pastor Maico Do pastor Albano Eu sou pastor E realmente A palavra que o Pablo Acabou de colocar aqui É uma palavra realmente Muito sensata Não que a de vocês não seja Mas é que Existe sim uma minoria Eu acredito nessa minoria E eu quero E tento todos os dias Fazer parte dessa minoria Infelizmente A gente recebe retaliações Por causa de pessoas Que realmente não tem Um comportamento Que nós Queríamos muito Que não fosse dessa forma O comportamento Que leva as pessoas A completamente Descrer De que é possível Que a igreja Seja aquilo Que Cristo Projetou Mas é Eu acredito Eu acredito Que seja possível Sim Ainda existir Uma minoria Que possa realmente Tentar cumprir Esse papel Levar esse amor Verdadeiro Em ação social Em obras Enfim Mas eu acredito Infelizmente A sistemática Da organização E o organismo Que a gente desenvolve Que a gente chama De igreja hoje A sistemática dela Com a sua liturgia Ela torna as pessoas Cada vez mais alienadas As pregações Elas tornam as pessoas A tornarem agressivas Umas com as outras As canções Empurram a gente Para ser egoísta As pregações Fazem a gente pensar Que todas as responsabilidades São de Deus Na verdade na Bíblia Existem verdades e mandamentos Querigma de daqui Verdades e mandamentos É importante que eu pregue As verdades Que Deus perdoa Que Deus ama Que Deus salva Que Deus prospera Todas essas verdades Precisam de ser pregadas Mas junto com essas verdades É importante que se pregue Também os mandamentos Porque se eu pregar Só as verdades Eu vou tornar as pessoas Libertina Que é o que a gente está fazendo Se a gente pregar só os mandamentos A gente vai tornar as pessoas Legalistas Que foi o que a gente viveu Durante alguns anos atrás Na verdade o que a gente Precisa fazer É a junção das verdades de Deus Com os mandamentos de Deus Para que a gente seja Aquilo que Deus é Porque tudo que Deus é Ele perdoa Ele quer que eu também perdoe Ele ama Ele quer que eu também ame Então o problema está na hora Está no momento Em quando a gente forma A estrutura A liturgia A programação E a forma com que a gente Se reúne Ela aliena muito mais As pessoas Por exemplo Vou falar aqui Desculpa pastor Albano Na verdade Eu sou de uma comunidade Chamada Vila Kennedy Existem mais de 250 Denominações evangélicas Não existe unidade Não existe aliança Não existe propósito Na verdade Se você se juntar E criar Por exemplo Você imagina 250 Denominações evangélicas 250 denominações Se cada uma doar 200 reais para um fundo 200 reais para uma igreja Não é absolutamente nada Mas se todas juntas Somarem 250 vezes 200 reais Dá 50 mil A comunidade da Vila Kennedy Precisa de um batalhão De uma pacificação A Vila Kennedy Está completamente em frangalhos E a igreja A igreja está fazendo Seus cultos Dentro das suas plataformas alienadas Então o problema da gente É que a gente tem um discurso Entendendo Que não é minoria É maior É menor e tal Por exemplo Na onde eu vivo No sistema onde eu vivo No momento onde eu estou Eu não consigo deslumbrar Ou vislumbrar uma esperança Porque talvez eu não mude A vida dos traficantes do momento Talvez eu não mude agora A situação da Vila Kennedy Mas 50 mil É um valor interessante Para começar um projeto Para aliciar as crianças Na compreensão da fé Para induzir as crianças ao esporte Para reforçar a escola Ser um auxílio E um braço na família A igreja de Jesus Ela precisa de voltar A ser de fato aquilo que Desculpa A igreja de Jesus não Essa estrutura que a gente chama de igreja Precisa de voltar a ser governada Pelo cabeça E o problema da gente É exatamente esse É não deixar o cabeça governada Exatamente Nós estamos viciados Na nossa teologia Nós temos conhecimentos exagerados Mas a gente não tem prática Que aí é a ortopraxia Eu entendo que é assim O pastor Michael Netinho, Pablo Nós fomos amados Para levar A palavra de Deus Porque a palavra de Deus É tudo Ela consola Ela consola Ela recupera Ela fortalece E a maioria Do tempo Em que as igrejas Estão no seu culto Ministrando Ao invés de estar levando A palavra de Deus E nos programas de televisão Principalmente Ao invés de estar levando A palavra de Deus Está louvando Louvando e adorando a Deus Está falando Naquela próximo investimento Que tem que ser feito Se nós não formos sábios Se formos sábios O investimento E quando digo Investimento financeiro O investimento financeiro Vem por prazer Se nós formos sábios Se não formos sábios Dói Tem uma ilha Tem uma ilha chamada Fiji E essa ilha Essa ilha Ela sofreu Um tsunami Um tsunami Literal Um abalo Um abalo total Mas Onde as pessoas Um grupo de 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 fiéis Não Um grupo de pessoas Como é que fala Aquelas pessoas lá Da Colômbia As Farc Mas tem um grupo Um grupo de Narco terrorista Dominou o país E a solução Eu até entendo A sua visão A solução para o país Foi quando Jesus Ele entrou naquele Naquele local Então a solução Na verdade Ô Maico Para uma comunidade Para a minha comunidade É quando as pessoas Elas abrem o coração Para o verdadeiro Evangelho Entrar e o amor de Deus Pablo Netinho Posso complementar Porque é lindo Essas pessoas Que Fieis a Cristo Que moram Nesses lugares São altamente Perseguidas Nesse dia Que houve o tsunami As igrejas Se uniram Para subir o monte Subir o monte E orar Por aquelas pessoas E veio o tsunami Que não preciso dizer Que destruiu E matou E destruiu E destruiu Meia hora Depois que houve Aquele tsunami As pessoas Que estavam adorando Ao Senhor Desceram E viram Aquela destruição As pessoas As pessoas Que se salvaram Começaram Agora eles vão Zombar Da gente Sabe qual foi A atitude De quem Subiu Porque Deus Recomendou Foi ajudar Foi ajudar E as pessoas Diziam Mas eu sou responsável Pela morte do seu pai Eu mandei matar O seu pai Mas o meu Deus Me ensinou A amar A todas as pessoas Olha aí Maravilha Esse bloco Foi pra conta Vamos precisar Pra um break Um rápido intervalo Você que tá aí Anotando Aprendendo Crescendo Sendo abençoado Não sai daí Pega um biscoito Café Um pãozinho E volta pra cá Que Antenados Volta já Já Música Música Vamos aqui pro terceiro bloco Do Antenados na geral Sempre agradecendo Muito a Deus Pela sua presença Lembrando que O patrimônio Da Boas Novas Você sabe Que eu falo aqui Todo dia Faço questão De mencionar Que você É o patrimônio Da Boas Novas Que Deus te abençoe Viu Vamos lá Pastores Mais uma perguntinha aqui Pastor Netinho Como podemos entender Olha aí O amor ao próximo Na nossa vida diária No dia a dia Quando acorda Vai trabalhar Vai pra faculdade Vai pro banco Vai pro mercado Como é que a gente pode fazer Pra entender O amor ao próximo Aí Nas relações sociais Com aqueles que nos cercam Pablo Antes de responder essa pergunta Eu quero só reparar É o que nós acabamos Foi emocionante Nós falando aqui Sobre O tsunami E na verdade O tsunami aconteceu Na Hidonésia Sobre aqueles cristãos Que o pastor Albano Acabou falando aqui Que realmente Estava orando lá O meu comentário Da ilha de Fiji É uma outra ilha Em que os povos Foram assaltados Por terroristas E a igreja Passou a orar E quando houve O pastor Maio Que estava falando Sobre o distanciamento E a dificuldade Que as pessoas têm De manter um relacionamento E sendo de Cristo Eu acho isso realmente lamentável Mas eu acredito Que isso só acontece Quando há essa vida De esse relacionamento Com Deus E quando Cristo Realmente entra Na vida da pessoa Bom A pergunta agora Ô Pablo Eu entendo que Quando nós temos Um relacionamento Profundo com Deus Fica Esse Esse amor Ele acontece Com naturalidade Porque não adianta Ter um relacionamento Superficial Porque o amor Também vai ser superficial Ele é superficial Nós não temos Como demonstrar Como aplicar Cotidianamente Mas quando você tem Esse relacionamento Essa profundidade Com Cristo Ele realmente Faz com que você Externe isso Na vida das pessoas Por exemplo Cristo Ele olha para Pedro E fala Pedro tu me amas Pedro preocupado Por causa do que tinha Acontecido De ter negado E ele pergunta novamente Pedro tu me amas Pedro tu me amas E ele entristece O coração E Cristo dá Uma oportunidade A ele novamente Mostrando que Realmente Vale a pena Ele é um Deus De oportunidade De relacionamento Com profundidade E não aquilo Que Pedro Demonstrava O tempo inteiro Olha eu não vou negar Não é não vou negar Se matarem o senhor Eu vou estar junto contigo É isso aí Eu estou junto contigo E tal E o senhor falou Olha ainda essa noite Você vai me negar Três vezes Ou seja O relacionamento Que Pedro tinha Com o senhor Era um relacionamento Superficial Ele precisava De algo mais profundo E foi o que aconteceu Após o revestimento Então tem que ter Esse relacionamento profundo Esse amor É manifestado No respeito Na misericórdia No perdão A gente pode colocar Isso também Na generosidade No dia a dia A gente desbarra Com pessoas De repente no trânsito Quem dirige O cara toma uma fechada Ali Como é que você manifesta O amor de Cristo Diante de uma injustiça Por exemplo É na misericórdia Na longanimidade Porque paciência É você ter paciência Com a circunstância E longanimidade É você ter paciência Com o próximo Então Que é fruto do espírito Não é pastor Bano? Eu queria responder Dizendo para o netinho Que eu não posso acrescentar Nada do que você falou Está tudo dito A gente só ama verdadeiramente Quando a gente conhece Deus Quando Jesus perguntou Pedro, tu me amas? Ele não conhecia Viveu com Jesus Viu as maravilhas Viu tudo Mas não conhecia Jesus Aquilo que nós falamos No início do programa A maioria das pessoas Não conhece Deus Não conhece Jesus Ah, morreu na cruz Será que morreu? Morreu E morreu por tua causa Pastor Morreu por tua causa Por tua, pela minha Pela sua É isso aí E a gente só conhece Deus Na hora do sufoco Nós temos que conhecer Deus Para que na hora do sufoco A gente possa dizer O meu Deus vai resolver Ele tem que conhecer Deus Ei Michael Na verdade eu entendo Que a única forma De a gente manifestar O nosso amor por Deus É amando pessoas Existe uma frase Que eu gosto muito de usar Que é Deus escolheu Ser amado no homem Eu não tenho como dizer Que eu amo a Deus E ir lá no céu agora Dar um abraço em Deus E dizer Deus eu te amo Mas tem como eu abraçar O netinho Tem como abraçar O pastor Albano O Pablo Enfim Quando eu manifesto O meu amor por vocês É quando eu estou manifestando O meu amor pelas pessoas Ou melhor, desculpa Por Deus Eu entendo que Na verdade A nossa compreensão De amor por Deus Ela as vezes fica Uma visão tão religiosa Que a gente não consegue entender Que a direção do amor Que eu quero dar a Deus É amando gente Nessa expressão de Pedro Quando Jesus pergunta Para ele se ele amava E a resposta De que ele amava De fato a Deus Ele dizia Se tu me ama Tu cuida das minhas ovelhas Ou seja Ele não diz Se tu me ama Constrói um templo Entrega a cesta básica Ele diz Se você me ama Cuida de pessoas O Michael é terrível Se você me ama Cuida de pessoas Então assim Eu respeito muito Atividade social Trabalhos que são feitos Mas mais do que isso Eu me importo Com cuidar de gente É importante que a gente Entenda que cuidar de pessoas É a manifestação Do amor de Deus E ele ainda diz mais Ele diz assim Quando eu estiver comigo Eu vou dizer Eu tive fome Vocês me deram de comer Eu tive sede Vocês me deram de beber Eu estava nu Preso Enfim Aí a gente vai dizer Quando é que foi Aí ele vai dizer Quando vocês fizeste A um dos meus pequeninos Ou algum dos meus filhos Então ou seja Quando eu te abraço Eu abraço ao pai Pode ter certeza Quantos e quantos pastores Cuidam maravilhosamente Do templo E não cuidam da igreja Eu não vou entrar nesse argumento Não cuidam da igreja Eu não estou amando a obra Mais do que os irmãos Não cuidam do templo Da igreja não cuidam Deus quer ser amado no próximo Perfeito Levantar o cair Então eu acho que a gente precisa Ensinar para o Brasil Que o amor Ele não é baseado Só em palavras Senão fica aquele amor piegas Sentimentalista Eu te amo Eu sou apaixonado por você Mas se criticar Se fizer alguma besteira Se fugir do trilho O cara já joga no inferno A gente precisa aprender Esse amor prático O sal da terra A gente se equivoca Achando que é para dar sabor É para fazer crescer Bota sal lá na planta Ela cresce muito mais Nós temos que fazer Crescer A fé das pessoas Nós somos o sal da terra Por isso Olha aí Mais uma perguntinha Além dos trabalhos Padrões da igreja Que é Mendigos Quintinhas Ajudar mendigos Com as quintinhas Os projetos sociais Como que nós poderíamos Além dos projetos sociais Exercer Esse amor Individual Do indivíduo Qual é a orientação Que você daria A igreja brasileira Hoje A exercer O amor individual Além de se envolver Em grandes evangelismos Em trabalhos sociais Sou pão E assim por diante Como é que você orienta O cristão individual A igreja invisível Porque tem a igreja visível Que é a instituição Aquela comunidade E a igreja invisível Quando ela sai do templo Sai da igreja Vai para casa E vai ver o dia a dia dela O que você diria Qual seria a sua pastoral Para uma pessoa Viver o amor No dia a dia O indivíduo Eu Nas suas relações Eu entendo que A gente precisa realmente Ter um pouco mais De maturidade cristã A maturidade cristã Ela vai fazer com que Todas as vezes Que a gente encontre Uma pessoa Necessitada Como essa na rua Nós não vamos De forma alguma Achar que O que está em nós É nossa propriedade Porque existe muito isso A pessoa tem um dom Tem um talento E acha que é dono Daquilo É possuidor daquilo E traz a glória Para si E quando isso acontece Acaba que As coisas Tomam um rumo Diferente Por isso que Muitas obras Sociais Elas não conseguem Desenvolver Algo Tão pleno Que deveria Acontecer Para que O nome do Senhor Fosse glorificado Por exemplo Nós recebemos Um cidadão Na nossa igreja Uma certa vez Eu congregava junto Com o pastor Albano Ele foi meu conselheiro Jovem Na uma cidade Onde nós participamos Também O Pablo Fez parte Dessa época E esse rapaz Era um ex-homossexual E a igreja Ela tem A instituição Ela tem A dificuldade De receber Essas pessoas O homossexual O mendigo A prostituta O divorciado O divorciado E não tem como tratar Porque elas não são Instruídas Biblicamente Para receber Esse tipo de pessoa É em amor Elas são instruídas Para que elas Levem os seus dízimos Levem as suas ofertas Elas cheguem muito bem Por exemplo Você vai ter um programa De televisão Venham muito bem maquiada Muito bem vestida Mas acaba Esquecendo de instruir Sobre o amor Então nós recebemos Eu esqueci o nome dele Irmão Albano Muito tempo Eu não sei Eu não lembro agora Mas nós tratamos Desse rapaz Ele tinha seios Tinha seios E nós tínhamos que amarrar Então tudo isso É em amor Acaba que esse rapaz Hoje Foi para um centro de recuperação Casou com a filha do pastor E tem uma família hoje Olha aí É um amor que ama Que a gente falou aqui Apesar da pessoa Apesar da Não tem credo Não tem cor O senhor não sabia disso Não sabia Está casado Tem família hoje Ama a vida E aí Michael Eu entendo que Na verdade A gente precisa de Falar de uma maneira Muito mais prática A gente está Todo mundo de acordo Acredito que todo mundo Que está em casa Também concorda com a gente Que falta amor Existe talvez pastores Que estão sentados Falando é isso aí E se estivesse aqui Ia falar talvez De maneira mais detalhada Do que nós Até quem de fato Que não ama Também diz que está faltando amor Todo mundo está concordando Com a gente Agora onde é que está Esse vulto Quem é que não ama então Se todo mundo está dizendo Que está todo mundo de acordo Que não tem amor Quem é que falta amar então Será que sou eu Será que tu comece na gente Agora uma das coisas Que eu detecto E eu percebo A dificuldade da igreja Em manifestar amor De forma individualizada É que a gente só sabe Fazer culto Ensinaram para a gente Que a única manifestação De apresentar Deus Para as pessoas É alienando ela Através do microfone As pessoas só conseguem Expressar a Deus Quando elas têm O microfone na mão Um dia desse Eu perguntei para um menino Que ele é intitulado Como conferencista E ele está pregando Em um monte de lugar Perguntei para ele assim Como é que você prega Quando você não tem o microfone Ele falou Eu falo mais alto Ele pensou que eu estava dizendo Literalmente o microfone E um público sentado Eu perguntei para ele Como é que você dá No seu trabalho No seu dia a dia Com o seu testemunho Com os seus vizinhos Eu não estou falando Dessa liturgia Eu não estou falando Dessa alienação Eu não estou falando Dessa plataforma Eu estou falando Do convívio de pessoas Da relação entre gente E enfim O problema é esse Quando você fala assim Vamos evangelizar para a igreja Se você ensinar Na verdade Todo mundo aprendeu Que evangelizar é Vamos fazer um culto Para caixar de som É uma guitarra e barulho A gente não consegue entender Que evangelizar é de outro jeito A gente está tentando E louvado seja Deus Uma aliança de pastores Na comunidade E a gente fez uma cruzada Fizemos uma vigília E agora eu queria propor Que os pastores saíssem para a rua Com vassoura Com saco de lixo E a gente começasse a varrer A comunidade Entendendo que a comunidade É o quintal da nossa casa Sendo relevante Num espaço onde a sociedade E o Estado não atingiu Sendo igreja Sendo irmão Sendo cooperador Sendo influente Na verdade Sendo gente Sendo humano Você imagina Os pastores Os diáconos Eu mesmo A estação de amor Igreja Igreja Esse é o papel do cristianismo Na sociedade Mas a gente não consegue entender Que só pregam com o microfone Infelizmente Olha aí A pergunta do Pablo era O que a igreja precisa fazer Além de dar sopa Alimentos Essa coisa toda Para uma pessoa que necessita Dar um abraço Quantos de nós Antes do feijão Do arroz Da sopa Deu um abraço Naquela pessoa E tudo que ela precisa É antes De se alimentar Fisicamente É ter um abraço Espiritual Como nós nos demos Quando nos Nos revemos agora Isso as pessoas Sabe por quê? Porque ele está sujo Porque ele está isso Então não tem amor Estou fazendo alguma coisa Que Não está agradando Nem a ele próprio Porque Não está fazendo direito É forte Vamos para um break Tem mais um bloco Vamos finalizar com chave de ouro Você não pode perder Antenados Volta Já Já E estamos de volta Para o quarto e último bloco Falando sobre o amor ao próximo Amor a Deus É um amor que não pode se esfriar em nossos corações Porque Jesus Cristo disse Que os seus discípulos serão conhecidos por amarem uns aos outros Esse é o tema principal do evangelho Principal desse programa Principal da nossa vida Pastores Para mais uma perguntinha aqui Vamos lá É possível aprimorar seu amor ao próximo Colocando isso como meta diária na vida? Será que uma pessoa Que ela não Ela tem um dom Mas Esse dom do amor Ele pode ser aperfeiçoado Aprimorado Melhorado Ou é um estalar de Deus Deus deu e a pessoa já está pronta Como é que funciona Esse amor que a gente recebe de Deus? Ele se constrói É uma decisão É um sentimento Como é que a gente pode Esmiuçar um pouquinho sobre isso? Eu penso que É um processo que se desenvolve Quando a gente é criança A gente Na escola a gente leva a nossa lancheira Aí o coleguinha come o nosso lanche Como é que o nosso pai nos instrui em casa Com relação a gente ficar sem lanchar Porque um coleguinha pegou o nosso lanche Então nós como os cristãos por exemplo Como é que a gente instrui o nosso filho Por exemplo Que perdeu o lanche na escola por um coleguinha Uma criança Foi para a escola E o coleguinha tomou o lanche E comeu o lanche todo Eu ainda não tenho filho Eu sonho que o dia que eu tiver filhos Que o meu filho não lanche na escola Que ele dê todos os seus lanches Para todos os seus colegas Porque na verdade O que nos tornou egoísta Ao longo da vida Foi a influência que a gente teve Minha mãe me dizia por exemplo Se você brigar na rua E chegar chorando em casa Você vai apanhar de novo Então seja A gente ao longo da vida Recebeu uma cultura De uma influência Tão contra o pai Contra Cristo Contra os princípios do amor Que faz com que a gente Se torne completamente avesso E o problema da gente É exatamente esse A gente precisa de um impacto De um confronto Na nossa cultura E essa cultura Não se muda da noite para o dia Você pega um índio Que andou nu Durante 60, 70 anos Da vida dele E querer botar ele de roupa Da noite para o dia Não acontece Então eu penso que o amor É importante Ele pode chegar a partir De um processo De influência de amor Agora se na igreja Onde a gente vive A gente não consegue viver amor A gente não vai receber Uma mudança de cultura E esse amor pode ser também Comparado a um casamento Que casamento não nasce pronto Casamento se constrói Ao longo do dia a dia Então o amor Você vai pegando os exemplos Olha para Jesus Sede como é Andy Como ele andou E vai aprendendo E trazendo para a sua vida E você vai crescendo E amor Principalmente Eu sempre cito Uma palavra de Voltaire Que ele disse o seguinte Não concordo com o que tu dizes Mas vou defender Até a morte O teu direito De dizer o que você pensa Esse amor Que consegue viver Com as diferenças Que acontece Conversar com aquele Que pensa contrário de você E não o considera Como rebelde Como revoltado Mas que consegue Dialogar com o mundo A nossa teologia É saudável Tem que ser uma teologia Para a vida Que vai dialogar Por exemplo Eu pego um anda na prainha Tem um cara lá Que é um banda Do mais pesado Ele fala que detesta pastor Fala que esses pastores Todos tem que ir para o inferno Olha só E aí eu cheguei para ele Comecei a criar relacionamentos Amá-lo Aí o cara falou Pô, você é o único pastor Que eu vou assistir o teu culto Aí eu falei É meu irmão O que nos une É maior do que nos afasta O meu amor pela sua vida É muito maior Do que as nossas diferenças Teológicas e religiosas Então eu acho que tem que começar Por esse caminho Deus nos faz Com dons e índoles Dons a gente aprimora Índoles a gente administra Porque às vezes Você é muito engraçado De brincalhão Mas você vai em um lugar Que é muito sério Se brincar ali Não é indicado Então administra Dons você aprimora Alguns Ele dá o dom de jogar futebol Deu para o netinho Deu o dom de falar para você O dom de simpatia Para o Michael O dom de me juntar A pessoas inteligentes Deu para mim Que eu não sou bobo Então mas tem dons Que ele dá para todos Dom do amor Dom da fé E diz para cada um de nós Aprimore Então nós não temos aprimorado O nosso dom do amor Então a sua pergunta Ela Ela disse Ah aprimorar Nós não temos que aprimorar Nós temos que começar A praticar o amor Verdadeiramente Olha aí tem 30 segundos Agora 20 segundos Dê uma frase aí Netinho Para esse Brasil Se não tiver amor Verdade Eita terminou bem Obrigado pastores Obrigado pela presença de vocês O papo foi uma bênção Obrigado Brasil Obrigado você que me ouve Todos os dias 17 horas Um beijo grande E até a próxima O Cristo ressurreto Dentre os mortos Jesus Vem Senhor Vem Diga Ele vem Ele vem Calocando os montes Os espécies lá tão reduzentes Nos olhos de fogo e voz de trovão Relaxando os seus cavaleiros Adorando a sua bandeira Tem o seto de ouro e a espada nas mãos Vamos ver E aí E aí E aí E aí